Açaí com o ará, na folha de pá, na neira de lá E assada, cuscuz e bolo de frumar Desse, desce pra gente almoçar e compartilhar Grande como o mar, de mar a cojir Seremos sal e sabor da terra pra iluminar O mundo todo vai se entregar Para dançar, para dançar Açaí com o ará, na folha de pá, na folha de pá. Venha, venha, vestido de aurora Venha, venha, mudando o tempo, perto da ti Venha, venha, vestido de aurora Venha, venha, mudando o tempo, vamos lá Venha, venha, vestido de aurora Me praga perto, me praga perto Venha, venha, vestido de aurora Me praga perto, me praga perto Venha, venha, vestido de aurora Venha, venha, me praga perto, perto da ti Venha, venha, me chego de aurora Venha, venha, me colhe ao canto Vamos lá, venha cá Vamos lá, venha, venha, me chego de aurora Vamos lá, venha, 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 me chego de aurora Vamos lá, venha, 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 me chego de aurora